Seja contigo em sacro Com teu ver com a terra Seja contigo em sacro Com teu ver com a terra 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 É cantante o pé de sangue O pé não é de forma e fé Ele é muito recusado Ave meu colegiê Ave meu colegiê Ave meu colegiê Seu amor, o tempo é Seu amor, o tempo é Ele trabalhou em sobre si Ele é mesmo é seu veloz Mas como nós levou, o tempo é Vamos lá, de um batido Vamos lá, de um batido Ele quer dizer que eu vou Vamos lá, de um batido A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, que é isso, a vontade de me dar o meu mal e o teu filho Não vai, vai, vou te dar o meu mal Mãe se perde, fia, mãe Mãe se perde, fia, mãe Mãe se perde, fia, mãe Mãe se perde, cor, mãe Mãe se perde, fã, mãe Mãe se perde, reno, mãe Mãe se perde, fia, mãe E licençar channel e ele se perde, fia, mãe Mãe se perde, fia, mãe Mãe se perde, fia, mãe Mãe se perde, fia, mãe que nos vienam com o espuma que eu te val que eu te electroly que eu te convベuh e te valer, e te valer, e te valer da fama onde eu mandei a vone na papa e te vai no ciel, no ciel, no ciel, no ciel y te vai no ciel, no ciel, no ciel Amém.